Epístola de Paulo Apóstolo a Tito, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Amém.